Olá pessoal, bom dia. Eu coloquei aqui, para que dia, né, em casa sem aval. Então, essas unidades que a gente já colocou aqui, o agente dos problemas relacionados ao programa, a gente vai estar discutindo elas no nosso live de sexta-feira do Zoom e no nosso live de segunda-feira, de terça-feira no YouTube, tá bom? Então, gostando de vocês, porque a gente vai fazer um pouco para trabalhar na sexta-feira e depois a gente finaliza na terça-feira. Então, esses, vocês já gostaram de problemas aqui, que são relacionados ao programa, né? Que foi aquele quebra-cabeça, que eu sou feito para vocês, quebra-cabeçinhas, composto de sete partes, né, sete polígonos, para ser mais específico. São dois triângulos grandes, dois triângulos pequenos, um quadrado em cada tempograma e um triângulo mesmo, né? Com essa composição de polígonos, né, é possível montar mais de mil figuras diferentes, mais de mil objetos, né, diferentes entre essas figuras, polígonos sempre, figuras de pessoas, armários, objetos, certo? Então, segundo algumas enciclopédias, às vezes dá para montar aproximadamente umas mil e setecentas figuras diferentes, divisando a composição dessas sete peças, né? Para algumas figuras, às vezes, não se divisa todas as sete, divisa algumas menos, tá bom? Já conversamos com esse jeito, já desenhamos, já falamos sobre algumas relações, né, como, por exemplo, em relação de que o triângulo médio é formado pelos dois pequenos, a segunda também é o quadrado e o paralelogramo. Então, a gente observou, a gente verificou que o paralelogramo, o quadrado e o triângulo médio, assim, é a mesma área, a mesma superfície, né, porque essas três figuras são compostas pelos dois triângulos pequenos. Vimos também que os triângulos grandes são compostos pelos dois triângulos médios, ou também seriam quatro triângulos pequenos, dentro de cada triângulo, cada triângulo médio é formado por quatro triângulos pequenos, né? O tanque, ou seja, quadrado, poderia ser formado por quatro triângulos grandes, ou oito triângulos médios, ou ainda dezesseis triângulos pequenos, né? Então, a gente estabeleceu várias relações, né, inclusive a quantidade, poderia ser formado também por oito quadrados, ou por oito triângulos médios, ou por oito quadrado e o trângulos. Essas relações nós estabelecemos lá na parte da primeira, né, que é inclusive para vocês finalizarem, né, o quadrado e o quadrado, se não é uma hora do quadrado médio. E daí, a partir da 41 até a página 43, tem a resolução de problemas de pensamento, o tanque. Então, vocês vão pegar essas passinhas, né, vocês tinham uma altura grande medo, e eu pedi que vocês separassem a série de passinhas. Vou sentar com bastante calma, com bastante atenção, vou colocar cada coisa para funcionar, e vou fazer as suas suas problemas, assim como o meu pai já escreveu, até a página 43. Vai demorar um pouquinho? Vai. Dependendo da intensidade, da complexidade do exercício que tiver pedido, vai demorar um pouquinho, sim. Tudo vai depender da paciência e da forma como você vai enunciar as suas pecinhas. Mas não é impossível, tá bom? Se porventura você levou um museu, museu, atentou, de todas as formas do estilo, não conseguiu, tudo bem, né? Ou você pode mandar um áudio, procurar perguntando respeito daquele exercício que você não conseguiu. Ou faz uma observação, e depois de passar a aula, você atira da sua dúvida, tá bom? Mas como eu disse, pessoal, todos os exercícios que se encontram aqui na coxinha, necessários. Todos eles são possíveis. O que vai depender é da sua paciência, da sua atenção, e da forma como você vai enunciar essas suas pecinhas, tá bom? Então, o exercício 1 da página 31, você vai dividir o espaço que tem em duas partes, para poder resolver o item A e o item B, tá? O item A, ele pede para você construir um quadrado. Então, o exercício 1, ele diz que é para você construir quadrados. Só que daí, o item A e o item B, ele vai determinar como você vai construir esse quadrado. Na letra A, ele pede para você construir um quadrado, precisando de duas peças. Então, não vale pegar o quadradinho e desenhar lá. Tem que ser um quadrado formado por duas peças. Por exemplo, vou fazer só um aqui, para vocês saberem como que vocês vão trabalhar. Por exemplo, se vocês pegarem os dois triângulos pequenos, dá para montar um quadradinho. Ou também, você pode pegar os dois triângulos grandes, vai formar um quadrado maior também. Então, seriam duas peças de um grão, que juntas, coloriam um quadrado. Então, vocês vão pegar essas duas peças e fazer o desenho, tá? Uma forma de desenhar a aula, para ficar bem sério de mentir, você pode colocar a figura assim e fazer o contorno, tá? E depois, pinta na cor da peça que você utilizou. Na letra B, você vai escolher cinco peças e com essas cinco peças também tem que montar um quadrado, tá bom? Então, vocês conseguirem montar um quadrado utilizando cinco peças. Conseguiram montar? Faz o desenhinho que pinte da mesma cor todas as peças que você utilizou. Tá? Então, ah, eu utilizei um triângulo grande e eu utilizei um verde. Desenho, quem é muito grande e quem é verde. Mas você vai desenhar o quadrado e a composição com as cinco peças que você utilizou para montar esse quadrado. Vai pintar todos na mesma cor. O exercício número dois é semelhante ao número um, só que agora você vai construir curas triangulares. Ou seja, você vai construir triângulos, tá? Na número um, você tem que construir quadrados. Então, por exemplo, o número um é quadrado, você tem que fazer o quadrado utilizando... Deixa eu marcar aqui. Então, no número um é quadrado, você tem que construir o quadrado, você faz um processo. Um é quadrado, você faz dois grandes, um é quadrado, dois pequenos. Um é quadrado, dois grandes, um é quadrado, dois pequenos. O exercício número dois é construir triângulos. Observando a quantidade de peças que impede. Então, na letra A, por exemplo, o que faz você construir um triângulo utilizando duas peças. Na letra B, você tem que construir um triângulo utilizando três peças. E na letra C, um triângulo utilizando cinco peças, tá? Então, você vai anunciar pelo quadrado, vai mudar de posição dos peças, vai terminar de todas as formas. E vai experimentar o que você tem pedido aqui, tá? E você tem que ter paciência e atenção, certo? Quando fez o exercício número dois, vamos depois encontrar triângulos, tá? A letra A com duas peças, a letra B com três peças e a letra C com cinco peças. No exercício número três, você vai ter que montar um retângulo, tá? No exercício número três, você vai ter que montar um retângulo utilizando seis peças, tá? Então, você vai montar cinco peças diferentes aí e tentar encaixar essas cinco peças de modo que vai formar um retângulo. Quais são as peças, né? Você vai ter que montar e te explicar quais serão as peças que você vai ter que utilizar. Exercício número quatro, a respeito do paralelograma, né? Eles fornecem ele o paralelograma e ele quer saber de quantas peças você precisa para formar um paralelograma com um peço. Tem duas formas de você montar o paralelograma, né? Tanto com parte das peças pequenininhas ou com as peças maiores. São duas formas de você montar o paralelograma e utilizar uma espécie no cancão. Então, você vai se rever se são as duas peças pequenas ou as duas peças grandes, né? Fazer o desenho, pintar, fazer as duas coisas, isso que vai ter que fazer se você utilizar. E daí, na letra B, que fração representa as peças de paralelograma que você formou? Se você utilizou as peças pequenas, a fração vai ser diferente. E vai ser uma, mas se você usou as peças grandes, a fração vai ser outra. Então, por exemplo, se você utilizou o quadrado, né? E é claro que o quadrado não vai dar para formar um paralelograma. Eu já falei disso. Mas a gente sabe que formar o cancão inteiro, a gente precisa de oito quadrados. Então, a fração seria um oitavo. Mas ele pede para você usar duas peças. Então, você vai querer descobrir quais duas peças que formam o paralelograma, desenhar ele e pintar com a mesma cor. E depois, na letra B, você vai dizer qual é a fração dessas duas peças que apresentam em relação ao cancão inteiro. Ou seja, quantas dessas peças seriam necessárias para formar o cancão inteiro. É só você voltar e olhar na página química, né? E lá vai estar mostrando a fração de cada peça. Ou seja, quantas peças de cada uma são necessárias para formar o cancão inteiro. Tá bom? Então, essas são as atividades da página química e da página química. Como eu disse, não são difíceis. É um problema que vai envolver muita paciência, muita calma e muita atenção no manuseio dessas peças de cada um, para que vocês consigam evitar essas atividades necessitadas. Tá bom? Então, espero que vocês consigam e qualquer coisa eu estou à disposição.